Informe a SES O curso de Relações Internacionais da Faculdade de SES realizou visita técnica ao arranjo produtivo do Vale do São Francisco, uma região com grande potencial de exportação e importação. Então nós entendemos que tem todo um campo a ser desenvolvido do curso, junto ao interior da região, e identificando os parceiros que demandam a nossa expertise, consequentemente nós podermos estreitar o relacionamento e entender melhor quais são as demandas do mercado. E este tipo de imersão cultural contribui para uma ampla formação dos estudantes. É nesse momento que a gente vê que a Faculdade de SES ter trazido o curso de Relações Internacionais para a cidade de Caruaru foi realmente muito importante para a questão da região. Então é aí que nós vamos atuar, é aí que nós vamos entrar e vamos mostrar o nosso valor como alunos de Relações Internacionais e futuros profissionais. Faculdade de SES, cuidando do presente, construindo o seu futuro.